Música Mano, que analógico da misera, véi Pelo amor de Deus, papo reto Ah, mano Que isso, papo Calma, calma lá Fumo na blanche de mistilo Eita, papo Inteligente Eita Eita, papo Calma, calma Apenas chivas e maconha Na make certeza que poca Rezinha aqui só tem maloca Vacila não é vai na tua porta Sua rima parece até morta Confu se ninguém tem coisa